E aí galera, no minigame de hoje, galera, eu tô trazendo a Mubi Arena, galera, é um minigame muito bacana, cujo objetivo é sobreviver numa arena cheia de mobs, é, cheia de mobs, galera, e, mas hoje eu não tô só, eu tô com a companhia do amigo meu aqui, se apresenta aí, Guilherme. Beleza, aqui o Guilherme partiu, 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 morrer pra Creepers, não, pode não, corre, 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 a gente tá com o kit tanque, a gente tá com o kit tanque, galera, que no kit tanque a gente, creeper, cuida o creeper, meu deus, morreu, velho, e nesse minigame, a cada tempo que passa os rounds, galera, vai aumentando o nível de mobs, é, Guilherme, acho que eu me arrependi de não ter escolhido o kit arqueiro, porque, meu recorde foi chegar no, no round 9, olha, blazes, 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 no round 9, quanto grilo, quanto grilo eu tô fazendo fogo, bebe a poção de sangue, não, vai, seria bom se tivesse bola, bola de neve aqui, né, eu, caramba, Merda, corre, 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 eu vou, eita, caramba, eu já consegui chegar no round 9, galera, aqui, só tá, eu, eu tô em primeiro, você tá em primeiro, velho? Sim, primeira vez que eu jogo essa coisa aí, eu tô em primeiro, ô, caramba, slime, 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 caramba, 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 slime, milhão, slime, 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 eu vou morrer, velho, e eu já bebi 200 mil poções, morri, galera, e só tô eu vivo, eu acho, e foi isso? É, só eu vivo, caramba, e foi isso, galera, esse foi, não, pera, 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 mata, 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 e esse foi o nosso Mubi Arena, eu mofando pra caramba, eu vou, mais pra frente, galera, eu vou trazer outros vídeos da Mubi Arena também, e lembrando que o IP do server vai tá aí, é um server pra minigames, muito legal também, funciona pro original e pirata, galera, e pra você que não viu o vídeo passado, essa é minha nova skin, e esse é o estado que eu fiquei depois de ir pra Mubi Arena, valeu, galera, e até a próxima, suas últimas palavras, Guilherme? Tchau. Tchau. Falou, galera, e até a próxima.